Olá pessoal, hoje eu quero falar de mais uma causa, porque os acidentes acontecem. Eu vou falar sobre a imprudência. Bem, nós já falamos da primeira causa que era a presunção, falamos da segunda causa que era a falta de habilidade, a imperícia, e hoje a gente vai falar de imprudência. Mas antes que a gente discorra aqui sobre o assunto, eu gostaria de ler algumas definições que nos ajudarão a compreender melhor o que é a imprudência. Vamos lá. Também conhecida como imprevidência, tem a ver com algo mais do que a mera falta de atenção ou cuidado. O ato pode até se revelar de má fé, ou seja, com o conhecimento do mal, mesmo assim assumiu o risco de praticá-lo. Olha só que interessante. Aí já nos dá uma dica. A imprudência, como a gente acabou de ler, ela pode ser também atribuída à pessoa que, entendendo o risco daquilo ser feito, ela assume o risco e vai e pratica, entendendo que muitas vezes não vai ter aquela consequência negativa que aquele ato pode proporcionar. É como um exemplo que a gente pode dar aqui, uma pessoa que dá marcha ré sem olhar para trás. É típico isso. Isso é uma atitude imprudente. E aí ela vai e atropela alguém. Então ela assumiu o risco de atropelar alguém não olhando simplesmente para trás. Isso é uma coisa que acontece. Muitas vezes também, a falta de treinamento ou o conhecimento de algum procedimento faz com que a pessoa tenha atos imprudentes por falta de conhecimento. Então uma coisa está muito ligada à outra. Vamos ler mais uma definição aqui, para deixar mais claro essa questão de imprudência. A imprudência tem como característica sempre se revelar através de uma ação ou uma ação imprudente. É como alguém que dá marcha ré sem olhar para trás, como a gente comentou agora há pouco. Também, imprudente é aquele que sabe o grau de risco envolvido na atividade e mesmo assim acredita que é possível a realização sem prejuízo para ninguém. É aquele que extrapola os limites da inteligência e do bom senso. Dito tudo isso, é importante que a gente sempre tenha em mente que as questões erradas ou as consequências de um ato que nós praticamos está ligado diretamente a essas causas. A presunção, a imperícia ou falta de habilidade e agora a imprudência. Eu peço que você tenha atitudes cada vez mais prudentes. Pense antes de executar uma atividade o que pode dar errado. Se você tem conhecimento total das consequências que aquele seu ato pode gerar. Isso é uma questão muito importante. E até mesmo a palavra de Deus, a Bíblia, diz para que sejamos prudentes, cautelosos. A vida, a empresa, a família não precisa de heróis. Precisa de pessoas, de homens e mulheres prudentes. E aí a prudência, quando você tem atos prudentes, significa que você também é sábio. Então uma pessoa sábio é uma pessoa prudente. Eu tenho notado que muitas pessoas veem meu vídeo, mas não se inscreve no canal e não dão um like. Então eu te peço para que se você gosta desse assunto e tenha aprendido juntamente comigo, deixe lá o seu comentário, compartilhe com seus amigos e se inscreva no meu canal e dê um like. Segurança é assim que se faz e eu faço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí